Antes desse vídeo, eu peço que veja o vídeo do Ed Raposo sendo ferrado pelo Moraes. Ele disse que pode ter conexão com esse caso aqui do senador Marcos Duval, que teve 50 milhões de reais bloqueados. Vamos entender, meu Deus do céu. Quinta-feira estarei no Senado, na audiência pública, falando sobre a censura, a queda do engajamento. Estarei ali no Senado, nessa audiência pública, e quero apresentar esse dado, que a plataforma contesta. Você já precisou se re-inscrever no canal Auri Verde Brasil? Quantas vezes? Me ajuda ali. Quinta-feira espero poder dar um abraço nesse amigo, o senador Marcos Duval, conversa conosco a partir de agora, no Jornal da Auri Verde. Senador, obrigado por atender a Auri Verde Brasil. O senhor sabe que aqui o senhor tem espaço de fala. Confesso que ontem não tive condição, tive um problema ontem. Me ausentei do celular por quase o dia todo, mas hoje é bom poder conversar com o senhor e entender o motivo pelo qual ou as consequências já deste bloqueio, desta bagatela, de 50 milhões de reais em suas contas. Senador, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando. É o único canal que eu consigo falar quando, principalmente, tenho as minhas redes sociais cerceadas. A única rede que não saiu do ar foi o Twitter. É inacreditável... O Jornal de Raposo saiu no YouTube também. ...disto do STS. Sem a validação do Congresso, ou da mesa do Senado, ou do Conselho de Ética do Senado, toma tais decisões. Uma, a decisão que ele tomou de bloquear quase 50 milhões, quem escuta pensa que eu tinha esse dinheiro. não, não tenho, só tinha mil reais na conta. Então, nos cálculos que nós fizemos, nós vamos levar quase três gerações para poder pagar isso daí. Três gerações. Meus filhos, meus netos. E o outro ponto que abre tudo... Multimilionário, Jornal de Raposo. Ele, é... A conta que ele bloqueou é a conta onde o Senado exige que a gente abre para fazer as restituições das despesas do gabinete. Mas, claro. Eu não tenho agora recursos para ir a Brasília, para poder instalar a Brasília, para poder te prestigiar quinta-feira. Porque a conta a qual retirava-se o recurso para comprar passagem está bloqueada. Por incrível... Ele simplesmente cerceou o meu direito, não só de fala, mas também de exercer a função como Senador da República. É algo inacreditável. E você pensa assim, ah, mas por que ele tomou essa decisão? Você descumpriu algum acordo? Não. Quando ele voltou com as redes sociais, devido à pressão, depois de ter invadido o meu gabinete, que foi o ato mais criminoso que ele fez, o Senado se movimentou para acabar com a decisão de monocrática. E parou na Câmara dos Deputados. Um dia eu vou contar para vocês a bomba, por que parou lá. Bom, quando parou lá, o STF respirou, respiraram, porque não ia dar continuidade a fim da decisão monocrática. Ou seja, de tirar o poder do Alexandre. Então ele voltou com as redes sociais, a pedido até do Pacheco, e ele colocou na decisão que caberia a ele monitorar e dizer o que é fake e o que não é fake. Meu Deus. Aí quando eu denunciei que houve a manipulação das eleições por ele, aí ele me deu 48 horas para provar. Essas são as opiniões do senador Marcos Duval. É claro que o nosso canal não se responsabiliza pelas opiniões do Marcos Duval, disse meu amigo advogado Rodrigo Cidona. Meu Deus do céu, né? É lógico, os documentos lá nos Estados Unidos. Não custa caros, 50 milhões. Não tem isso não, nem em três gerações. para o STF e fiz questão também de postar nas redes sociais. Ele de fato dizendo que era para tirar os influenciadores de direita, manter o de esquerda, se for possível impulsionar, e dizer que os ás de direita foram cerceados da liberdade da plataforma por quem violaram as regras da plataforma, não foi um pedido judicial da STF. Bom, isso em documento, documentado. Ah, foi das plataformas. Então eu enviei para ele e coloquei nas redes sociais. E dali em seguintes, eu fui postando várias provas que chegavam até a mim, pelo governo americano, pela OEA, pelas pessoas que estavam sendo violadas. Só o dia 8 de janeiro já é suficiente para prendê-lo, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA. Então, esse cenário, eu fui todos os dias colocando quem é o Alexandre, o que ele está fazendo de ilegal, o que pode ser feito para acabar com os inquéritos, usando parte da inteligência como documento para o inquérito. Isso é ilegal, não pode. A inteligência não pode ser usada para incluir no inquérito. Ele só pode ser... vai até lá, possivelmente tem tráfico de drogas. Aí a polícia vai até lá, confirma, tem tráfico de drogas, prende as pessoas e as provas ficam lá. Não inclui o relatório da inteligência, isso é ilegal, não pode ser feito. E todos os inquéritos que ele está seguindo da fake news, do ato dia 8, todos têm como base os inquéritos de inteligência, as informações de inteligência, assinado pelo delegado o Fábio Chó. Foi aonde que eu também denunciei esse delegado, que é, quando eu falo que é o capataz, todo mundo achou assim, meu Deus, que coragem de se chamar de capataz. Sabe o que significa capataz? Um funcionário que obedece a lei do seu superior. Ponto. Então, antes mesmo deles descobrir, de atentarem que não houve nem falta de decor, nada nesse sentido, já tomaram as decisões. Então, quando o Alexandre começou a ver que eu estava, de fato, postando denúncia e comprovação, denúncia e prova, denúncia e prova, a OEA mandou eu publicar todo o passo a passo para quem quer denunciar o Alexandre, está em português, e aí fui postando isso. Ontem, ele, além de tirar do ar, ele me deu a multa equivalente a mil dias de 20 mil, que daria esses 50 milhões de reais. Então, eu não consigo hoje pagar nem o plano de saúde da minha mãe, que está com câncer. Tinha melhorado, o câncer, infelizmente, voltou. Então, eu estou assim, é desumano, e ainda mais com o senador da República. E aí, eu convoco aqui o Pacheco. Pacheco, você como presidente do Congresso, presidente do Senado, você está vendo senadores sendo perseguidos, sendo censiados o seu direito constitucional, e você está prostrado, está sentado, sem fazer nada. É isso que vai ficar para a história? os senadores que estão aqui hoje vão ficar para a história como senadores covardes, que o presidente não teve nem super expressão colhão para poder botar em pauta. Só coloca em pauta, o resto a gente faz. Então, os senadores estão revoltados, mas estão com mãos atadas por conta do Pacheco. Então, fica aqui o meu desabafo, Pacheco, pelo amor de Deus, sai dessa zona de conforto e vem para a batalha. O Brasil está em risco, brasileiros estão sofrendo, brasileiros estão morrendo, brasileiros estão ficando com problemas familiares, estão se divorciando, inclusive, eu me divorciei por conta do Alexandre Moraes. Nossa. mulher não queria mais que eu continuasse denunciando o Alexandre para não acontecer o que aconteceu agora. E ela se separou. Então, esse sujeito diabólico, não tenho dúvida que é o homem, é o brasileiro mais perverso que nasceu e que já viveu no Brasil. Agora, senador... Ninguém é mais. Senador, o que fazer se o senhor está impossibilitado de exercer o seu mandato, haja vista que é a conta, a conta bloqueada, é a conta onde o senhor recebe a restituição dos custos da manutenção do mandato, o que fazer? Pacheco vai ter que se posicionar, porque, se não me engano, as suas faltas vão acarretar, além da punição prevista, suspensão do pagamento do salário, enfim, vem outras punições ali em decorrência dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. o Senado vai ter que se posicionar, Marcos. Por certeza, a própria advocacia do Senado, porque eu agradeço a advocacia do Senado que está me dando um suporte fenomenal, a mesa tem que pautar hoje a decisão de derrubar essas decisões do ministro. Então, cabe à mesa botar em pauta e eu estou tentando falar com o Pacheco e não consigo. Pacheco, eu sou um senador da República, não é o máximo que o Paulo está falando, não. É um senador da República, dentre os 80 senadores, que está tentando falar com você uma questão urgente, uma questão que viola os direitos democráticos e que destrói toda a reputação do Senado Federal que completou 200 anos esse ano. Então, está sendo uma vergonha hoje que é senador da República. Então, nós temos as condições de ter parado esses avanços do Alexandre de Moraes e não foi feito e eu estou tentando, eu estou desde, você é testemunha, desde o dia 8 de janeiro do ano passado que eu estou nessa luta tentando, mostrando, provando e sendo perseguido e sendo torturado psicologicamente. Então, assim, chega, não tem o que mais fazer. O próprio presidente do Senado falou que a questão de entrar no meu gabinete foi uma das maiores violações do Alexandre. E aí? E agora? Eu não posso exercer a minha função e como você mesmo falou, amigo, que eu vou começar a faltar hoje. Vou tomar falta. Vai ter cada dia de falta são mil reais a menos. Então, assim, apesar de já estar bloqueado, eu não tenho, assim, eu nunca tive um milhão na minha vida, que dirá 50 milhões. Então, ou seja... Pode falar, conclua, por gentileza. Não, ou seja, eu estou condenado à falência, a não manter minha família, a minha filha, em tratamento de câncer. No mesmo caso da de Raposo, no mesmo caso de tantos nós. Cláudio Koffer, advogado, nosso comentarista, tem uma pergunta para você. Cláudio, senador, Maxo, volta na tua escuta. Bom dia, senador. Primeiro, preste-me a solidariedade e a situação que o senhor está vivenciando, pois que, como profissional do direito, eu não vejo, por mais que a forma adotada pelo ministro Alexandre de Moraes siga todos os ritos procedimentais e por mais que eles adotam lá, na essência jurídica, eu vejo isso como um abuso de autoridade. O senhor é um senador da república e o senhor tem uma inviolabilidade funcional que não pode ser atacada nem com essa alegação por um ato monocrático que está sendo feito. O que é pior, doutor, o que é pior é que foi uma denúncia via Ministério Público, não foi PGR, não. Foi o Ministério Público de Brasília que determinou o bloqueio das contas, não foi a PGR. O Ministério Público Estadual? Exatamente. Não, agora ficou mais inacreditável. Daqui a pouco se um membro do Corpo de Bombeiros mandar uma carta para o ministro reclamando de alguém, ele também vai atender? Isso. Isso é absurdo. Só para o cidadão comum entender, quem pode falar com o ministro é o Ministério Público Federal através da PGR, não é o Ministério Público Estadual. E o ministro sabe os caminhos que ele usa para poder contornar o que a gente chama de devido processo legal. Senador, me interessou muito a frase que o senhor comentou sobre um pessoal muito valoroso que já fez manifestações muito bem fundamentadas que é a assessoria jurídica do Senado. Que não é uma assessoria jurídica do Pacheco, é do Senado. Eles já estão em contato com o senhor, já vão trabalhar essa fundamentação para proteger a instituição desse ataque que, na minha opinião, é um dos principais e piores ataques que eu já vi ao Senado na história dele? Olha, doutor, graças a Deus entrou uma equipe nova agora, tem uma nova chefe da advocacia do Senado, competentíssima, montou uma equipe extremamente competente de eu nunca ter visto autos de defesa tão bem embasados algo inacreditável que estão tentando os meus direitos que foram cerceados, que são os meus computadores, os HDs do Senado. Estão lá, vai fazer dois anos e não foi devolvido até hoje. A única coisa que foi devolvido é as redes sociais. Então, o que é impressionante, ele está justificando que é por conta da fake news. Só que a fake news é denúncia contra ele. Então, ele mesmo coloca como fake news, ou seja, mentira, e vamos então cobrar esse valor do senador para então assustar todo mundo ou para dizer eu estou com medo. Só que o cenário político internacional com a entrada, a grande possibilidade da entrada do Trump vai acabar porque quem protegia o STF era Biden. Quem conseguiu fazer com que o STF liberasse Lula foi o grupo do governo do Biden. Então, queria o Lula um presidente da esquerda no Brasil. Então, tem todo um complexo que quando o presidente Trump teve aquele debate e saiu fortalecido e logo em seguida tentaram matar ele exatamente porque ele saiu fortalecido, aqui já mostra no Senado americano que Trump vai ser o post-presidente e ele já disse com as denúncias que eu já fiz milhões na OEA, ele vai cobrar logo as decisões e é o único órgão que de fato possa prender o Alexandre Moraes. Senador, além do Senado brasileiro que pode receber pedidos de impeachment por invotação para discutir isso daí, certo? Isso é um poder que hoje ainda está na mão do presidente do Senado e a gente sabe que infelizmente para total desespero e tristeza de qualquer cidadão honrado, ministros do Supremo atuam no bastidor da política partidária e influenciam até na eleição do próximo dos presidentes do Senado. A gente ouve pela imprensa, inclusive a imprensa autorizada por eles, de que eles entram em contato com os senadores, telefonam, dialogam, conversam, articulam politicamente. Na verdade, não é articular não, chantageam politicamente, ou seja, você está no inquérito aqui, se fizer algo contra nós, nós vamos fazer o que fizemos com Duval. e é algo no nível de chantagem, coloca como em processos cabíveis, outros sim, outros não, outros são porque estavam se levantando e foram incluídos no inquérito de fake news só para poder intimidá-los, só que eu não fiquei intimidado e segui em frente. Então, assim, a aberração é, é assim, estratosférica. O artigo 53 da Constituição, ele simplesmente rasgou, não existe para o ministro Alexandre o artigo 53. Marcos Duval, eu quero te agradecer, Marcos, pela disponibilidade em conversar conosco, peço perdão pelo tempo curto, você sabe que aqui, quando você participa, jamais eu coloquei uma condição de tempo, mas hoje, em função da pauta cheia, eu preciso avançar. eu só quero passar uma para finalizar assim, ó, eu estou com grande vontade de ser o candidato ao próximo presidente do Senado em fevereiro. Aí, que o povo pressionar os senadores e eu estando como presidente do Senado, aí acabou essa história dessa invasão do STF ao Senado. E se você for alternativa da via columbre, eu tenho certeza absoluta que o cidadão de bem brasileiro vai te apoiar. Eu tenho certeza disso. Boa sorte. É, só esquece que o cidadão do bem não elegeu nenhum senador, né, fazer o que? Então, nem partida a gente tem. Então, é isso, eles têm a maioria do Congresso, do Senado, do STF, estão na presidência e aparentemente aí é tudo democrático contra qualquer ser humano. 50 milhões, pelo amor de Deus. Vou deixar o vídeo aqui da Rádio Oliveira na descrição para vocês fortalecerem eles no like. E até a próxima.